A gente volta a falar agora sobre uma situação que nós mostramos lá no final do ano passado, no mês de novembro mais ou menos, daquela obra no centro de Maceió, da revitalização tão falada do centro da capital. Pois bem, a situação é a seguinte, lá na Rua da Alegria, por onde começou exatamente a recuperação do centro. Em novembro do ano passado, foram encontrados materiais que indicavam que ali, naquele local, existia um sítio arqueológico. A obra, à época, chegou a ser paralisada, mas logo após foi retomada a passos lentos, após um acordo entre a Prefeitura e o IFAM. O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que cuida exatamente da história do Brasil. Nós mostramos várias vezes aqui a situação, inclusive, dos comerciantes do local, que reclamam já há meses dos prejuízos por conta da interdição da rua. O que ia ser rápido, continua demorando e a obra não acaba nunca. Durante essa semana, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, notificou a Prefeitura de Maceió por conta da retomada das obras. Quem vai explicar pra gente em detalhes é a repórter Beatriz Lacerda. Bia, de volta ao local que nós conversamos lá em novembro, porque a gente trouxe em primeira mão esse caso, em novembro, aqui no Cidade, inclusive mostrando o que foi encontrado por aí, né, Bia? Boa noite. E isso, no dia 11 de novembro, Edson, nós estivemos aqui na Rua da Alegria, no centro de Maceió, pra dizer que as obras de revitalização tinham sido paralisadas, porque os operários encontraram aqui trilhos de bondes do século passado, além de vários elementos históricos que seriam datados da pré-história, dando a entender que aqui havia um sambaqui, um sítio arqueológico. O IFAM veio, acompanhou uma parte desse trabalho aqui, encontrou esses elementos que foram todos levados pra estudo. E naquele momento as obras ficaram paralisadas e só poderiam ser retomadas respeitando um processo formal, legal. Por quê? A Prefeitura precisava contratar arqueólogas pra acompanhar o serviço dos operários e só quando essas arqueólogas estivessem aqui, depois de submeterem aí um projeto ao IFAM, de como seria feito esse acompanhamento, do que seria feito com esses materiais, aí sim é que as obras poderiam ter sido retomadas aqui na Rua da Alegria. Acontece que o IFAM recebeu denúncias de pessoas que estavam passando por aqui de que não tinha arqueóloga nenhum acompanhando e as obras elas avançaram. Como você pode ver, olha só na imagem, essa parte aqui, que a gente entende que é uma obra primeiro de saneamento que está sendo feita aqui na Rua de Esgotamento, primeiramente até mesmo do asfalto, é claro, ela não tinha avançado tanto. Ela agora passa da metade da Rua da Alegria e antes estava bem lá atrás, exatamente no ponto em que os trilhos de bonde muito antigos de madeira foram achados, junto com vários outros elementos. Então o IFAM procurou a Prefeitura de Maceió, questionou a Seminfra, como é que essas obras tinham sido retomadas, depois de toda a explicação sobre a importância de esperar a chegada dessas arqueólogas para que o projeto fosse feito de maneira correta. É preciso que elas estivessem aqui olhando para não haver mais dano ao patrimônio histórico, o que, segundo o IFAM, aconteceu, porque eles continuaram fazendo a obra, revirando, escavando, cimentando. A gente vê que tem estruturas aqui que parecem ser até de concreto. Agora, quem falou melhor sobre o que aconteceu nesses últimos dias foi a Melissa Mota, que é a superintendente do IFAM aqui em Alagoas. Vamos ouvir o que ela disse. A obra, ela foi... ela já começou com um erro, né? Ela começou sem o pedido de licenciamento da Prefeitura para o IFAM. Se encontrou vários artefatos arqueológicos que a gente teve conhecimento, então, imediatamente, a gente pediu que a Prefeitura paralisasse a obra. A gente precisou emitir um termo, né? Uma notificação, que era um termo de embargo. Mas, prontamente, a Prefeitura nos atendeu naquele momento. Fizemos reuniões para alinhar tudo o que era necessário ser feito para que a obra fosse retomada contento. E aí, a gente emitiu muito rapidamente também um termo de referência, que é o documento que embasa a Prefeitura para a continuidade, né? Para que se acerte, para que se peça essa licença, se acerte os termos, né? E aí, a obra continuaria a partir daí. No entanto, a Prefeitura, infelizmente, não fez o que estava acordado com a gente. E o que aconteceu? Apesar dela já ter encaminhado o projeto que encaminhou no final do ano passado, apesar de... houve uma demora, um lapso de tempo. Então, encaminhou no final do ano passado. Mas aí, antes de a gente aprovar esse projeto, que precisaria do acompanhamento de arqueólogas no local, a Prefeitura retomou essa obra. Então, assim, a gente não gosta de embargar obras. Não é do nosso interesse. A gente entende a importância dessa obra para o comércio, para a comunidade. Então, não havia necessidade de ter sido retomada, porque até na última sexta-feira, saiu em diário oficial a portaria das arqueólogas que acompanhariam essa obra. Então, a Prefeitura, na verdade, se antecipou e começou a obra sem o acompanhamento arqueológico. Com isso, causou mais danos ao patrimônio e coube ao IFAM notificar a Prefeitura de que ela estava fazendo um ato que não era legal, porque não foi o que a gente combinou. E esse processo foi encaminhado para a Procuradoria Federal. E agora a gente está aguardando um retorno da Procuradoria Federal para que possa se acertar novamente esses encaminhamentos. A Prefeitura, a superintendente, chegou a manifestar alguma resposta? Sim, manifestou também. Reconheceu o erro, certo? Reconheceu que realmente não deveria ter continuado essa obra. Entende que não poderia. Pediu que essa obra seja retomada. Então, a gente está em contato próximo com a Procuradoria Federal para fazer um outro levantamento no local, mais completo, para ver exatamente qual foi a extensão desse dano, para ver se a gente consegue retomar essa obra o mais rápido possível, que é do nosso total interesse. Então, a gente questionou a Seminfra sobre esses prazos a partir de agora, com a aprovação do projeto de acompanhamento pelo IFAM e também a chegada das arqueólogas. E a Seminfra, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, protocolou ontem, nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, o pedido ao IFAM solicitando a autorização para a retomada das obras, uma vez que as arqueólogas contratadas para acompanhar a execução do serviço tiveram o projeto devidamente autorizado e publicado no Diário Oficial da União na última segunda-feira. Então, o projeto delas já foi publicado, né? no Diário Oficial da União, não é nem do Estado. E agora elas já podem vir. A gente não sabe também há em quanto tempo o IFAM vai dar esse parecer favorável, nessa autorização de que sim, agora elas já podem vir a campo, mas imaginamos que isso será muito breve, porque só precisava mesmo que a Prefeitura de Maceió, através da Seminfra, tivesse submetido esse projeto à aprovação, a publicação esperada, a publicação em Diário Oficial, e agora vai ser rápido, né? Para o IFAM dizer, bom, com todo o protocolo estabelecido, agora sim, podem retomar. Mas pelo que a gente entendeu aí, pelo que a própria Melissa falou, colocaram o carro na frente dos bois, né, Edson? Tiveram que parar de novo, levaram essa chamada de atenção, e agora sim, vão retomar somente quando forem autorizados, é o que pede o IFAM. Eu volto com você. Pois é, Bia, vou usar até uma frase do meu tio, né, o França Moura, que me ensinou bastante no rádio, etc. E ele dizia o seguinte, faça certo que não dá errado. Então, se você fizer certo, não vai dar errado. Agora, se você não fizer certo, vai dar errado. Se tinha os prazos, se era preciso fazer essa publicação no Diário Oficial, se era preciso solicitar ao IFAM a autorização para a retomada da obra, por quê? Por que a Prefeitura retomou a obra sem ter o processo legal, que já estava, inclusive, acordado, acertado, desde novembro do ano passado, né, Bia? Isso, né, desde o dia 11, a Prefeitura, é, houve uma reunião, né, com vários entes informando sobre a importância de estudos profundos nessa região, né? Não é em todo lugar que existe um sambaqui. Tudo indica que existiu aqui, nesse terreno, nesse solo, e as escavações teriam que ser feitas até por essas arqueólogas para ver que outros elementos poderiam ser encontrados. Esses elementos, inclusive, foram achados até essa semana, de acordo com a Melissa. Eu conversei com ela agora há pouco, ela disse, Beatriz, quando a gente foi fazer aí uma nova fiscalização de rotina, até hoje, quando a gente passa aí e olha, por algum tempo, a gente ainda encontra esses vestígios arqueológicos. Então, é por isso que era importante ter se esperado esses prazos, porque todos esses elementos, eles têm, sim, uma importância muito grande para quem estuda, para quem pesquisa, para a gente entender a nossa identidade cultural, né, histórica. E esses elementos não foram tão valorizados assim, pelo menos aqui, na Rua da Alegria, mas com o que já deu para levar, a gente espera que eles possam fazer um bom trabalho de pesquisa. Eu volto com você. E que tudo, agora com o processo devidamente, né, legal, enfim, com autorização, com os prazos, seja retomada e essa obra cabe, porque os moradores, né, na verdade, aí são mais comerciantes do que moradores. Os comerciantes estão amargando o prejuízo já há alguns meses, né, Bia, porque não dá para passar carro. O prejuízo, inclusive, muitas pessoas deixam de passar pelo local, porque tem entulho, tem construção para levar uma queda, para se machucar. Então, assim, o fluxo, com certeza, de pessoas na rua caiu. E os comerciantes, tem muitas lojas aí, praticamente todos os estabelecimentos aí são comerciais, né, estão nesse prejuízo desde novembro do ano passado, né. Isso, a gente acha que a Prefeitura quis justamente adiantar o andamento das obras para atender também a reivindicação, o pedido desses comerciantes, mas isso não podia ter sido feito porque existe um prazo legal. Tanto é que, mais uma vez, precisaram parar o que estava sendo feito aqui para esperar a chegada das especialistas e fazer tudo conforme o IFAM indica e orienta. Mas, com certeza, para quem trabalha aqui, está sendo um prejuízo muito grande, mas vale salientar que quando a obra foi paralisada no dia 11 de novembro, então, a Prefeitura passou aí mais de um mês para submeter o tal projeto ao IFAM. Então, o IFAM também diz que foi a Prefeitura que demorou para apresentar o projeto e as arqueólogas que seriam contratadas. E por conta desse atraso todo, é que a obra não foi liberada até agora. Então, com esses atrasos, executa projeto, submete a prova. Estamos já em fevereiro, praticamente três meses depois. E aí, tem muito serviço por aqui, viu? Os comerciantes vão precisar de mais um pouquinho de paciência. A gente espera, Edson, que da próxima vez que a gente voltar aqui seja para mostrar a rua pronta e tudo funcionando como deve ficar. Beleza, Bia. Vamos continuar acompanhando também e cobrando também agilidade. Agilidade que tudo seja feito de forma certa. Como eu falei, fazendo certo não dá errado. Agora, se demorou esse tempo todo para fazer esse pedacinho da Rua da Alegria, imagina para terminar a obra do centro toda, aquela obra bilionária, né? Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade, tá? Beatriz Lacerda, ao vivo com as informações. Vamos continuar acompanhando essa novela, né? tchau, tchau, tchau. Tchau. O que é isso?